Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Hoje é o nosso dia de carnaval, terça-feira. Terça-feira, dia de carnaval, que se celebra em todo o mundo. Bem-vindos ao nosso episódio número 92. O episódio do Livrement, este projeto que nós temos desde janeiro de 2021, numa procura de levar ciência, metáforas e exemplos para conversas mais informais e com conteúdos para servir a todos e por forma que se conheçam melhor, porque cada um de nós, quanto melhor se conhece, mais consegue funcionar em conjunto. O meu nome é Ivan Dussos Monteiro, eu sou psicólogo clínico, professor universitário e diretor da EM Saúde e neste programa do Livrement, que estamos hoje no nosso episódio número 92, quase a chegar aos 100 episódios, e vamos fazer um balanço no final desses 100 episódios, porque realmente tem sido uma aventura muito interessante estar aqui convosco durante estes dois anos e pouco, a preocupar-nos em levar, como há várias vezes, alguns convidados para podermos partilhar algumas ferramentas, estratégias e trazer também alguma leveza sobre o sofrimento e sobre os problemas que a vida nos traz. Este programa tem o apoio da EM Saúde, clínica médica e saúde mental, consultoria de comportamento, palestras e eventos e também o apoio do jornal da diáspora mais antigo das comunidades portuguesas, com mais de 20 anos, que é o jornal Bom Dia. Portanto, convido-vos a seguir os canais do EM Saúde e do Bom Dia, nossos parceiros desde o início. Boa noite Jacinta, boa noite Leonora, boa noite Lana, boa noite José. O programa de hoje, muitos de vocês se calhar estavam à espera que eu viesse mascarado, mas já arrumei a fatiota e as máscaras de carnaval de ontem à noite, porque a festa foi ontem à noite com amigos e família e como é óbvio, pelo menos é muito frequente em mim, ao longo da minha vida, estar sempre com esta preocupação de aproveitar os intervalos entre as responsabilidades e os deveres por forma a também viver a vida e é por isso que vocês me veem muitas vezes com os posts ligados ao Carpe Diem, ao viver os momentos, Mindfulness, a importância do aqui e do agora, porque realmente é onde a realidade existe e é onde nós podemos fazer acontecer as diferenças e provocar as mudanças na nossa vida. Aliás, esse é o slogan que também vocês veem com frequência, que é Mudamos pelo que fazemos, que foi um pouco uma das conclusões que tive com mais de 600 participantes no meu estudo de doutoramento. O programa de hoje é sobre o carnaval e a relação que o carnaval tem com a saúde mental. Eu, interessante, pus há pouco, com a minha equipa, um post, um story, aliás, para vocês colocarem perguntas e recebemos aqui três perguntas da Jacinta, do Rui Pedro e do Paulo Jorge. O Paulo Jorge de São Paulo, penso eu, o Rui Pedro de Lisboa e a Jacinta, não sei, mas acredito que também nos pode esclarecer por aí. Quanto a vocês, não sei se foram ao carnaval, se não, se foram ao carnaval, se se mascararam, se só foram assistir, se participaram, se tiveram só na audiência e, portanto, teria muito gosto em saber. Ok, Jacinta é do Porto, foi por onde eu andei também, depois de jantar, a passear pelas ruas do Porto. O tema de hoje vai de encontro um bocadinho às perguntas, portanto, eu vou fazer as perguntas e, talvez, a seguir, falemos um bocadinho sobre o que é que isto significa. Portanto, a Jacinta perguntou-nos que acha que as pessoas sabem o verdadeiro significado de carnaval. O Rui Pedro fez duas questões, portanto, qual é o significado do carnaval, vai de encontro ou da Jacinta. E a pergunta também, será que dá saúde mascarar? E o Paulo Jorge, de São Paulo, porquê é que as pessoas se descontrolam nas festas de carnaval? Portanto, eu não sei se... Aliás, é importante aqui, agradeço à comunidade brasileira também, porque nós temos aqui, o meu canal tem basicamente 50% de portugueses e 50% de brasileiros. Um abraço forte para a E, para a nação brasileira, não é? Como muitos sabem, eu tenho família no Brasil e a minha mulher é brasileira e com frequência vou ao Brasil. Portanto, brevemente, quem sabe, tínhamos um evento em São Paulo ou em Santos, que são os locais que eu costumo ir com frequência, visitar até o Guarujá e toda essa zona balnear maravilhosa que é o Brasil. E, portanto, se calhar a pergunta mais simples, e depois vamos um pouco àquela que implica mais história, que é o significado do carnaval. Mas a mais simples é, porquê que se descontrolam as pessoas na festa de carnaval? Bom, boa pergunta, não é? O que podemos dizer nesta questão é que a maior parte de nós, quanto mais tempo passa com bloqueio de características, ou quando não consegue mostrar quem é, não consegue dizer o que pensa, quanto mais se inibida a sua maneira de ser por causa do que os outros vão pensar, ou como é que os outros vão reagir em função dessa sua maneira de ser. Por isso, quanto mais eu atrofio os meus instintos e a vontade de dizer o que eu quero dizer, ou de fazer o que eu quero fazer, e reparem que isto dá para ver muito em termos culturais também, eu vi ontem, por exemplo, ao passear nas ruas, mascarado, eu vi que os estrangeiros, os ingleses, os italianos, os alemães, tinham uma atitude muito mais disponível para querem, por exemplo, brincar, conversar, tirar fotos juntos, enquanto que os portugueses notavam claramente que ao longe riam-se, do tipo achavam piada, que não estavam mascarados, do tipo uma vontade ou um desejo que se sentia no ar, que gostariam também de estar mais à vontade, mas não estavam, não manifestavam essa vontade. E por isso, quanto mais nós estamos presos ou inibidos constantemente na relação com o mundo à nossa volta, e não conseguimos ser iguais a nós próprios de uma forma recorrente, nós vamos quase que vamos enchendo, engolindo sapos, vamos acumulando pressão dessa realidade, e isso leva-nos que depois, em momentos em que sabemos que nos podemos expor, a pessoa acaba por, então, compensar a frustração acumulada de não se manifestar, de não se exibir, de não dizer o que pensa, de não brincar. Porque quantos de nós temos traços de humor, com bom sentido de humor, e que não conseguimos trazer esse lado mais divertido para a vida pessoal, para a vida profissional. Por isso, é importantíssimo nós conseguirmos ser congruentes e não estarmos a ter que pensar como é que eu sou quando estou na presença dos outros. Quando eu consigo ser igual a mim próprio na relação com os outros, sem estar tão preocupado com o que eles vão ouvir, mas mais preocupado com aquilo que eu quero dizer, nós acabamos por estar muito mais seguros, muito mais iguais a nós próprios, e com muito mais naturalidade na relação e na comunicação. Boa observação, diz aqui o Clemente. Eu não sei, o Clemente pediu para aderir aqui num vídeo, um abraço, Clemente. Não sei se quer participar ou não, mas diga-me aqui nos comentários que teria todo o gosto em autorizar aqui a partilha. Mas, de qualquer forma, esta nossa inibição acumulada ao longo do tempo leva a frustração recorrente e essa frustração recorrente acaba por depois levar a uma descompensação nesses momentos de expansão ou de brincadeira. E por isso, porquê que as pessoas se descontrolam na festa de Carnaval? Bom, acima de tudo, por essa inibição de estar muito tempo, não conseguir dizer ou fazer o que quer, e depois acabamos por descompensar nesses momentos de festa. Então, deixe-me cá ver o Clemente. O Clemente foi um formando meu há muitos anos atrás, e é um empresário, um empresário de sucesso na área de obras de interiores, e que têm um trabalho interessante que podem procurar e encontrar. E, portanto, isto é um dos fatores que mais leva a este descontrolo nas festas de Carnaval. A pergunta do Rui Pedro e da Jacinta, que basicamente são as mesmas, que é qual o significado do Carnaval? Ou, antes disso, ainda temos aqui a outra do Rui Pedro, que é dá saúde mascarar? Claro que dá saúde mascarar. Tudo que implique trazer sentido de humor para a nossa vida, tudo que implique tornar mais leve o fardo do que são alguns problemas, ajuda-nos sempre a ter uma vida menos sofrida, ou menos má, ou melhor, ou como quiserem dizer, como quiserem chamar, a forma como podem brincar, e trazerem algum sentido de humor para a vossa vida. Porque a vida fica sempre mais interessante, quando nós conseguimos brincar um pouco com a realidade que temos. Aliás, o humor ajuda a flexibilizar as emoções, e nós, ao conseguirmos flexibilizar o nosso estado de espírito, o nosso estado de humor, nós vamos tornar muito mais fluida a forma como o impacto das experiências têm na nossa vida. Por isso, se hoje acontece uma coisa má, e eu tenho uma característica de fluidez emocional, isto faz com que o impacto dessa experiência dure um dia, dois dias, três dias. Mas se eu não consigo fluir emocionalmente, não consigo articular bem a consciência para perceber como é que essas emoções foram interpretadas para causar sentimentos, e como é que esses sentimentos acumulados causam os estados de humor, nós acabamos por, depois, rigidificar o estado de humor, e isso leva sempre à vulnerabilidade, potenciando perturbações de humor, como os episódios depressivos, ou também as perturbações de ansiedade, até ao limite de perturbações mais graves, como ataques de pânico e coisas do género. Portanto, quanto mais nós conseguimos fluir com as nossas emoções, mais saudáveis nós ficamos. Boa noite, Silvana Zanfolin. Diz aqui o Clemente, a observação que refiro teve a ver com o que referiu à vontade dos estrangeiros. É verdade, é verdade, eu fui mascarado de Superman, com o facto do novo Henry Cavill, que já é ovelha, porque já vai ser substituído, e o que é certo é que um inglês veio ter comigo, e disse, Excuse me, can I have a picture with you? E ele disse, Sure, why not? E ele disse, This is the picture that I wanted in my bucket list. Portanto, foi interessante a vontade de ele querer chamar-me a atenção, querer tirar uma foto, brincamos, rimos, e pronto, foram aqueles dois, três minutos de conversa, com um desconhecido, ele comigo e eu com ele, no meio dos amigos, no meio da conversa, e acabou por funcionar, e foi realmente o estrangeiro que teve essa vontade. Italianos fizeram o mesmo, também mascarados, alemães também encontrei, o que já é um bocadinho mais estranho, porque são mais rígidos sempre, temos aqui o comento a dizer, eu mascarei-me de homem invisível. Homem invisível, muito bem. Portanto, essa está boa. E, portanto, o mascarar dá claramente saúde, por isso, esta pergunta do Rui Pedro, se dá saúde mascarar, dá sim senhor, porque nós precisamos, de facto, de tornar a vida mais leve, tornar os nossos problemas mais leves, e há realidades da nossa vida, que nós, apesar de não as podermos mudar, a forma como nós as interpretamos, e a forma como nós articulamos, o comportamento, e os pensamentos sobre essa realidade, ajuda-nos a fluir de forma muito mais saudável, se nós realmente trouxermos um lado mais divertido, e com mais sentido de humor, para a nossa vida. Ok? Portanto, isso é um fator importante. As palminhas, não é? Que concordam com esta afirmação, não é? Diz aqui, a verdade é que quando estamos fora do nosso país, somos mais extrovertidos. Exatamente, isso também é verdade, não é? Por isso é que nós vemos o comportamento de, quando estamos longe de casa, quando estamos longe de um território, que nos traz uma aura mais familiar, ou demasiado familiar, acaba por haver sempre uma inibição. Se repararem, acontece exatamente o mesmo, na forma como muitos de nós, quando estão com família, são muito mais inibidos, e quando estão com os amigos, são muito mais divertidos. E por isso, aquele lado do humor, aquele lado mais divertido, que, por regra, e muitas vezes não acontece dentro da família, nós identificamos que fazemos isso no meio dos amigos, no meio da rede externa do nosso mundo. E por isso, diz aqui o Clemente, a comentar o que Jacinta disse, estamos fora do mundo que nos obrigou a ser o que somos. Bem visto. Aqui, se calhar, eu não diria que nos obrigou a ser o que somos. Ou seja, é um mundo que, na dinâmica do crescimento que nós todos somos obrigados a enfrentar, no sentido em que nós somos a espécie que mais precisa de orientação, porque é um mundo dos adultos que nos ajuda a regular o nosso crescimento. Nós não temos maturidade neurológica, biológica e psicológica para poder refletir sobre a vida quanto mais novos nós somos. E por isso, nós precisamos do mundo dos adultos para orientar isso. E na melhor das intenções, esses adultos dão-nos o melhor que sabem com o melhor da sua experiência, do seu conhecimento. E por isso, por isso é que nós também fazemos este tipo de lives, porque o facto de termos temas que podem servir a educação, o desenvolvimento, o amadurecimento de mentalidades para conseguirmos ser mais responsáveis e menos vítimas das circunstâncias. Isto faz com que nós acabemos por estar sempre mais seguros e mais capazes de fazer aquilo que queremos fazer. Qualquer um de nós, quando tem mais consciência daquilo que é e daquilo que pensa e depois faz comportamentos que encaixam naquilo que somos, isto leva-nos a uma superação de objetivos ou um impacto positivo emocional, porque eu fiz o que eu disse que ia fazer e quando nós realmente superamos os nossos objetivos, isto causa sempre um impacto em termos emocionais na motivação e graças a essa motivação nós acabamos por aumentar a frequência de comportamentos e a frequência desses comportamentos dão mais segurança e vamos fazendo uma escalada em espiral num crescendo de desenvolvimento pessoal. Diz aqui a Márcia, interessante, ontem reparava nos adultos que se mascararam e dei por mim a pensar, uau, estas pessoas têm mesmo inteligência criativa provavelmente até têm um boquê de artistas inibido dentro deles. É verdade, é verdade Márcia, de facto, eu acho que todos nós temos um lado artístico e um lado expansivo muito mais forte do que aquele que se manifesta. e a inibição do que os outros vão pensar o medo do que os outros vão pensar vai levar sempre a esse medo da exposição. E o que é certo é que todos querem muitas vezes que o mundo reconheça competências e valores mas depois acaba por inibir e o medo do que os outros vão pensar acabam por inibir essa exposição. e obviamente se no dia a dia naquilo que é apenas só diferente entre nós se aquilo que nós podemos pensar ou fazer é só diferente entre nós e se eu inibo ou deixo de dizer ou de fazer só porque penso ou faço de maneira diferente estou a anular e estou a valorizar menos aquilo que eu sou em relação ao outro e por isso nós não devemos nunca estar a inibir constantemente aquilo que nós somos em detrimento do mundo à nossa volta porque tudo que nos apaga aquilo que somos nós enfraquecemos constantemente e vamos ser sempre mais vítimas das circunstâncias e vamos entregar o poder do nosso bem-estar do nosso equilíbrio na mão de terceiros ou na mão do mundo à nossa volta e aí o mundo vai ser sempre ainda mais injusto do que já é e vai fazer muito mais discriminação connosco e vai fazer muito mais injustiças connosco por isso é que nós temos que abrir a boca e temos que falar e expor não de uma forma rude mas de uma forma assertiva e a assertividade na comunicação treina-se e portanto o carnaval quando há estas descompensações nas festas como era esta pergunta da Jacinta e como era este documentário esta pergunta também do Rui Pedro o de Paulo Jorge aliás de São Paulo porque é que as pessoas se descontrolam nas festas e se dá saúde mascarar de facto há um descontrolo tanto maior quanto mais acumulamos a frustração e há uma necessidade de brincar precisamente para compensar a dureza e o sofrimento que a vida traz e por isso o humor é sempre uma forma de tornar leve a vida dura que nós muitas vezes temos por último a pergunta que alguns que a Jacinta e que o Rui Pedro colocaram que era de facto o que é que é o carnaval o carnaval obviamente entra num ritual que acontece em todo o mundo e portanto é algo transversal às várias culturas que obviamente tiveram uma origem e é um ritual social que nos ajuda a socializar aliás essa é a função de quase todas as festas e todos os santos e todos os eventos que nós temos em termos sociais e que se repetem anualmente precisamente para potenciar o esforço pró-social que nós todos devemos fazer para funcionarmos em sociedade e para conseguirmos viver uns com os outros quando cada um quer ter o seu mundo ou ter a sua realidade e se esquece que nós somos seres sociais e que precisamos uns dos outros para viver em conjunto nós acabamos sempre por ser mais segregados ou excluídos quando começamos a achar que não fazemos parte do mundo e por isso é que quanto mais nós nos auto-excluímos ou quanto mais criticamos tudo como se o mundo que existe é todo imperfeito e o mundo que devia existir é que devia é que nós ainda não temos essa realidade e portanto se nós comparamos o mundo que temos com o mundo que devia existir e deitamos fora o mundo que temos porque queremos viver num mundo utópico que não faz parte da realidade isto vai nos aumentar sempre o risco de maior radicalismo maior sofrimento e maior auto-exclusão e niilismo e portanto nós temos que ter muito cuidado com a forma como queremos tornar o mundo mais justo porque a melhor forma e a forma mais madura de ajudarmos o mundo a tornar-se mais justo é nós fazendo parte dele é nós compreendendo como é que o mundo se desenvolveu até chegarmos a esta realidade porque o mundo já existia antes de eu nascer e o mundo vai continuar a existir depois de eu morrer e portanto se eu acho que quando chega ao mundo olho para isto tudo e vejo que o mundo é todo injusto e meu Deus está tudo contra mim porque este mundo é injusto está todo errado e vou letá-lo fora porque eu é que sei a verdade ou eu é que sei como é que o mundo vai ficar mais justo eu se calhar aí quando tenho esta narrativa eu não conheço o suficientemente da história e não conheço o suficientemente do sofrimento da vida das pessoas em tantas partes do mundo que nos leva a perceber que nós não podemos deitar fora ou esquecer a memória para fazermos evoluir esse mundo nós precisamos claramente do que já foi feito porque isto acaba por ser quase como uma maratona de etapas em que vamos passando testemunhos de geração para geração e vamos melhorando o mundo e o que é certo é que quando nós olhamos para a história da humanidade nós estamos de facto graças aos rituais graças aos livros graças às crenças graças à forma como nos vamos construindo socialmente e nós estamos hoje no melhor mundo de sempre que alguma vez existiu o mundo nunca foi tão bom para tanta gente como atualmente nunca houve tanta gente capaz de conseguir subir o elevador social conseguir mudar de vida etc como neste momento existe no mundo e obviamente o que é que nos tem movimentado é essa visão utópica que nos faz sonhar que nos faz orientar o caminho e todos nós queremos chegar a esse mundo mais justo eu quero que o mundo torne-se uma realidade em que nós realmente não tínhamos todos estes problemas que nós temos ou seja essa linha lá na frente esse sonho essa luz ao fundo do túnel o que quiserem chamar é sempre um alvo para nós conseguimos acertar porque ninguém acerta num alvo que não vê agora eu sequer comparar o mundo que existe no presente com o mundo que nunca existiu eu estou sempre na posição de vítima estou sempre aquém daquilo que devia estar e portanto o mundo está sempre o meu mundo real está sempre abaixo do mundo que devia ser e isto faz-nos um sofrimento atroz e por isso a forma mais saudável de lidarmos com o mundo é percebermos que o mundo hoje comparando com o mundo que era eu realmente hoje se estiver melhor do que ontem eu hoje então estamos no melhor mundo de sempre e se hoje estou a fazer algo que eu antes não fazia e estou a conseguir fazê-lo pela primeira vez é a primeira vez na história da minha vida que eu também estou a conseguir fazer isso e é por isso que nós quando conseguimos articular os pensamentos nós conseguimos ter mais saúde mental porque ao sabermos pensar nós mudamos também o impacto semântico que as palavras têm na construção de significados sobre as nossas emoções e se o impacto emocional é mais leve ou é mais flexível fluido isto leva-nos obviamente a mais comportamentos que encaixam naquilo que nós somos e é por isso que quando nós estamos em termos sociais temos opiniões diferentes a minha opinião ao ser diferente da vossa ou a vossa diferente da minha isto não significa que uma seja pior que a outra em muitas circunstâncias aliás a maior parte das coisas entre nós são só diferentes não são melhores nem piores e por isso se eu tenho medo de manifestar o meu ponto de vista ou de partilhar aquilo que eu quero dizer ou o que eu quero fazer só porque é diferente do normal eu lembro-me disto por exemplo no carnaval acontece isso se eu estou a passear numa zona em que pouca pessoa ou ninguém está mascarado e eu estou a atravessar nessa rua mascarado isso aconteceu ontem eu reparei que as pessoas olham meias sorridentes embaraçadas ou envergonhadas eu também estava a sentir esse efeito de grupo a inibir mas eu pensei mas porquê que eu hei de estar inibido numa situação que eu não estou a fazer nada de errado eu só estou basicamente mascarado numa rua ou num contexto local que neste momento não tem então foi o facto de comentar e partilhar com essas pessoas que olhavam ou que sorriam a dizer que hoje como eu estava vestido de superman eu dizia desculpa esta noite eu não estou a trabalhar portanto não abusem dos comportamentos porque eu não consigo salvar ninguém e isto fez quebrar o gelo e depois houve a risada houve o comentário houve então a foto por aí fora e houve várias situações em que ao longo da noite como eu não dava para voar porque não tinha fios que me permitissem voar então a brincadeira foi basicamente dizer não abusem esta noite porque eu não consigo salvar ninguém porque não estou em trabalho e portanto foi esta esta inedição que colocando a vergonha no bolso ou o embaraço no bolso nós conseguimos passar por cima desse momento e fazer aquilo que era preciso ser feito ou que eu queria fazer mas portanto isto vem de encontro ao porquê que então nós temos o carnaval e qual é o verdadeiro significado do carnaval e aí vou recorrer um pouco àquilo que a história diz e portanto como sempre nós não chegamos aqui ao calhas e portanto não há estes rituais sociais ao calhas ou seja eles têm sempre uma função de construção social de criarmos eventos comunitários para que as pessoas confraternizem entre si para que tornem as suas crenças mais homogéneas para tornar o mundo mais previsível entre nós porque é graças ao mundo previsível que nós temos a sociedade que temos e nós não entendemos muitas vezes isto ou se calhar não tornamos consciente muitas vezes isto de que o mundo para termos a sociedade que temos nós temos que ter um mundo previsível é isto que nos permite chegar à rua e perceber que a estrada é para os carros e o passeio é para os peões é isto que nos permite respeitar a privacidade de uma porta fechada e portanto nós temos hábitos e rotinas que são intrinsecamente intrinsecamente condicionados pela educação educação essa que vem com a cultura cultura que traz crenças e axiomas que sustentam essas crenças vindo de séculos e de longa data de milénios até que foi as origens das construções das civilizações e que se nós esquecemos ou ignoramos essa história e deitamos todas as crenças fora deitamos todos os rituais fora deitamos tudo sem ter uma alternativa o que é certo é que todas as pessoas que nós vemos e vemos isto em termos clínicos quanto mais nós quando mais vemos pessoas adultos ou jovens principalmente jovens porque ainda não têm a sua estrutura da personalidade formada e deitam fora crenças ou ideologias ou narrativas ou religiões e deitam tudo fora como se o mundo não precisasse nada daquilo e não temos alternativas aí ficamos muito mais sujeitos à vulnerabilidade emocional e à influência do grupo para mudar de acordo com a superficialidade do grupo ou das amizades e isto hoje em dia é um perigo com as redes sociais aliás há várias investigações e vários livros que mostram o impacto que a ausência de estrutura nuclear e a presença de estruturas ou de influências de grupos superficiais por exemplo online nas redes sociais em que as referências passam a ser pessoas que nós nunca conhecemos e que nunca criamos amizade pessoal e passamos a ter ideais ou ídolos que nunca fizeram parte da nossa vida e descuramos e rejeitamos todas as influências ou todas as orientações das estruturas das pessoas com que conhecemos e com que crescemos e com que estamos envolvidos como se o mundo fosse digital e não real e todos os mundos que vivem só do digital e sofrem de uma ansiedade social quando não há tecnologia quando há por exemplo FOMO que é o Fear of Missing Out em que parece que se não tiverem sempre online ou se não tiverem o sinal wireless parece que vamos desenvolver uma doença ou um problema ou vamos ter uma perturbação de ansiedade ou um ataque cardíaco até como alguns pensam que se não tiverem as redes sociais parece que vai faltar oxigênio se não tiverem sinal wireless e isto é um sinal de alerta para essas próprias pessoas eu não quero viver numa dependência de que eu para estar bem tenho que ter uma ligação de uma realidade que eu não controlo reparem que a tecnologia nós não controlamos a tecnologia é algo que nós poderemos estar dependentes mas é uma dependência cujo poder e influência não depende de nós está nas mãos de quem é dono das propriedades e quem é dono dessa informação e reparem que nenhum de nós paga isto e portanto ao termos este tipo de acesso gratuito nós estamos de certeza a vender alguma coisa que nós não sabemos e por isso não há almoços grátis não há conteúdos ou informação que seja assim tão gratuita como nós pensamos e por isso nós estamos muito mais sujeitos a que os nossos dados estejam constantemente a ser vendidos para depois nos manipularem ou influenciarem em algoritmos que nos dão aquilo que nós estamos à procura e depois acabamos por ter apenas a validação daquilo que nós próprios pensamos e não há contraditório e é por isso que depois nós vemos os radicalismos crescer e vemos pessoas que pertencem a grupos e deixamos de ter pessoas que deixam de ter a sua individualidade e se eu estou em grupos e não tenho uma opinião própria dentro do meu grupo então eu estou a anular no meio desse grupo e basicamente eu posso tirar vocês podem me tirar do meu grupo que falando comigo ou no meio de 500 nós todos dizemos o mesmo e se todos dizemos o mesmo então ninguém está a mostrar quem é e isto é sempre uma forma falsa ou distorcida de nós termos medo de existir não faz sentido então esse medo de existir por isso é que nós nunca podemos anular a individualidade e aquilo que cada um de nós é ao nível daquilo que pensa do que sente e do que faz porque é aquilo que nos diferencia que nos faz funcionar uns com os outros é o meu conhecimento e o meu know-how naquilo que me compete que pode servir quem me procura tal como eu preciso do know-how e do vosso conhecimento ou dos vossos serviços ou dos vossos produtos no meio da sociedade que me faz ir procurar também essa realidade e são estas necessidades conjuntas que ao se tornarem previsíveis dentro de uma estrutura social nos permite funcionar em comunidade graças a essa previsibilidade e por isso o carnaval é uma forma é mais uma festa que surgiu no século XVII começando principalmente foi na Europa que começou as festas de carnaval começou principalmente na Itália e na França depois obviamente expandiu para o Brasil e aqui importa as fantasias de Pierre Roux de França e de Colombina foram logo incorporadas por exemplo no Carnaval Brasileiro no início estas festas de carnaval aconteciam quase sempre nas ruas com desfiles de fantasias e depois passaram a ser realizadas em clubes onde eram tocadas depois marchas sambas e outras músicas para esses festejos não é? a origem do carnaval tem a ver com os rituais que se fazia para celebrar a fecundidade da terra no âmbito da passagem de ano e do início da primavera a fecundidade da terra porque nós não nos podemos esquecer porque desde que o homem deixou de ser caçador ou desde que a espécie humana deixou de viver da caça passou para uma forma muito mais estável que permitiu crescer que foi com a agricultura a agricultura estabilizou e permitiu começar a estabilizar e a construir comunidades isto obviamente antes de Cristo e depois foi graças aos rituais e às crenças que foram introduzidas graças à nossa capacidade de fantasiar e de imaginar com a consciência porque a consciência é que nos permite isto é que nós fomos construindo o mundo que foi depois construindo as crenças a religião as religiões aliás e depois com o aparecimento do cristianismo o carnaval perdeu um pouco do seu caráter simbólico e místico e depois os bailes de máscaras criados na França apenas por volta do século XVII mas rapidamente depois ficaram populares noutros países europeus na época do renascimento o carnaval e as festas carnavalescas cresceram bastante em Roma e em Veneza portanto em Itália e depois no Brasil foi mantendo sempre a sua espontaneidade que se fortaleceu através do folclore popular e por isso a nível mundial atualmente o carnaval do Brasil é uma das festas mais conhecidas do mundo uma das mais reconhecidas como das mais valiosas e das mais divertidas e simbólicas como as escolas de samba e Salvador nós no Brasil temos escolas de samba que estão todos os anos ou seja passam o ano a preparar o carnaval do próximo ano e portanto é o quanto realmente a dedicação e o amor à causa do carnaval e ao simbolismo que o carnaval tem que muitas vezes no carnaval é quando nós também podemos dizer as verdades em tom de brincadeira e conseguimos também ter crítica a crítica social porque a crítica social é necessária para fazer evoluir a própria sociedade e é por isso que quem não consegue exprimir o que pensa não há uma liberdade de expressão para uma partilha de ideias diferentes nós não vamos nunca amadurecer o crescimento da sociedade por isso ter medo de dizer o que nós pensamos vai-nos enfraquecer sempre por exemplo no Recife no Brasil o bloco o galo da madrugada que sai às ruas no sábado de carnaval vagueia pelo centro da cidade já entrou para o livro dos recordes do Guinness como o maior bloco de carnaval do mundo aqui em Portugal temos o carnaval de Ovar o de Torres Vedras o de Loulé o de Famlicão das ruas da Póvoa de Fão e portanto há uma série de locais aqui de certeza que muitos de vós que estão ou em Portugal ou em outras partes do mundo no Brasil inclusive conhecem melhor a história do sítio onde estão e partilharem até onde é que tiveram o vosso carnaval e de facto em sentido figurado a palavra carnaval significa realmente folia confusão folguedo ou seja trazer um lado mais mais folgado mais divertido à vida e por isso o carnaval é uma forma de tornar leve a vida mas não numa forma artificial ou falsa porque quanto mais nós nos mascaramos para esconder as frustrações da vida e para manter uma falsidade no funcionamento social isto é uma panela de pressão que mais tarde ou mais cedo rebenta e não faz bem porque ou é uma ou rebenta de um ponto de vista psicossomático em que surgem sintomas físicos ou então nós arrebentamos e passamos a ter uma perturbação da saúde mental que não é bom nem de um lado nem do outro portanto hoje o tema era este sobre o carnaval e saúde mental obrigado pelas perguntas colocadas foi um gosto ter clarificado estas questões geralmente uma coisa um aspecto interessante o feriado do carnaval acontece 47 dias antes da páscoa geralmente sempre numa terça-feira e é quase sempre acontece no mês de fevereiro mas em alguns anos pode cair em março portanto é isto era um pouco este o programa de hoje esta live vai ficar disponível aqui no meu canal do instagram espero que se gostaram partilhem a live marquem alguém aqui nos conteúdos que do que ouviram possa ser útil aquilo que hoje falamos vai também ficar disponível no meu canal do youtube que é youtube.com paga derivandro.phd e podem assinar o canal se ainda não o fizeram terei todo o gosto em ter-vos por lá também e um abraço estoico e até para a semana boa terça-feira do carnaval 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 Obrigado.